Oi, oi! Bem-vindas de volta ao canal. Hoje é um dia super especial porque eu vou mostrar pra vocês como ficou o espaço, né, que eu tava decorando de bem-estar, já contei toda a história aqui, se você ainda não viu, volta lá nos últimos vídeos pra você ver sobre esse espaço que eu tô montando. E hoje é o dia que eu vou fazer o tour com vocês pelo espaço, digamos, que quase finalizado, porque ainda faltam uns detalhezinhos, mas olha, do jeito que tava pro jeito que tá agora, foi um salto, assim, enorme. Então, do último vídeo sobre o espaço pra hoje vocês vão ver a diferença. Tá praticamente pronto já, a gente teve uma festa junina lá na vila, né, no espaço também, no último sábado, então eu tentei deixar tudo pronto pra participar dessa festa junina com a casa arrumadinha, né, e deu certo. Então vocês vão ver até que ainda tem umas coisas de decoração de festa junina, mas fora isso, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, então eu vou fazer um tour hoje, assim, pela casa completa, né, como um todo, assim, passando pelos andares, assim como eu fiz aquele primeiro tour com a casa vazia. E depois eu vou fazer um vídeo pra cada andar, onde eu vou comentar com vocês de onde é cada móvel, cada objeto, o que que eu pensei pra cada andar especificamente, tá? Então vamos combinar assim. Esse vai ser um tour geralzão, porque senão fica muito longo o vídeo e eu sei que fica chato pra vocês assistirem um vídeo muito longo. Então é isso, se você não tá inscrito aqui no canal ainda, se inscreve pra receber as atualizações dos próximos vídeos que vão entrar aí sobre esse espaço de bem-estar e também sobre outras coisas, né, sobre viagens que eu amo e sobre autoconhecimento, alguns assuntos aleatórios que eu venho postando por aqui também. Então é isso, vamos lá conhecer o espaço agora? Então chegamos aqui, vocês lembram dessa porta aqui, só que agora o vidro tá adesivado, a gente colocou os adesivos ali, olha, explicando a palavra a casa, aqui falando sobre os serviços. E vamos entrar no nosso tour, né, como eu comentei com vocês, a gente tá com algumas coisas de festa junina ainda aqui. Então, por exemplo, esse espantalho que eu achei super fofo, eu trouxe pra cá pra estar aqui com a gente durante a festa junina, fiz umas bandeirinhas de papel craft que eu acho que ficou super legal também, tá? Então essa aqui é a recepção com o balcão, a gente tem um banheiro ali, tem a escada maravilhosa com as plantas, a nossa lojinha e aqui as cadeirinhas pras pessoas sentarem, esperarem o horário delas, trocarem uma ideia. E aqui eu coloquei também esse estofado pra trazer um ar de aconchego, né? Bom, então quando eu comentei com vocês que tava faltando algumas coisas, por exemplo, tá faltando escrever nessas plaquinhas de quadro, né? Ali já tem os produtinhos pra vender, mas não está exatamente completo, olha eu aqui. Esse espelho é maravilhoso, eu acho lindo, eu acho que eu vou fazer várias fotos de look aqui. Aqui também coloquei algumas plantinhas, né? Bom, gente, aqui é a lojinha, eu vou passar super rápido pra vocês verem, mas assim, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre cada produtinho da lojinha. Aqui eu fiz um mini sebo e colei adesivo em todos os lugares, coloquei aqui no chão. Vou mostrar pra vocês o banheiro também. Eu tinha mostrado esse banheiro quando ele tava cru, sem nada, né? Então eu coloquei uns detalhes pra deixar ele mais no estilo porro. Ainda falta ajustar algumas coisas, né? Mas tem um espelhinho ali também. Outro espelho aqui. Que não falta espelho, não é mesmo? Coloquei algumas decorações também de festa de Nina, justamente pro dia da festa. E tem algumas coisas que eu ainda vou mudar. Por exemplo, essa bandejinha aqui eu quero tirar. Mas enfim, já dá pra ter uma ideia de como que ficou, né? Aqui então tem o logo, o nosso balcão que é maravilhoso. Mais um chapéuzinho de festa de Nina. E vamos subir pra vocês verem agora como tá lá em cima. Aqui é o espaço que eu comentei com vocês no último vídeo, né? Pra vocês entenderem, é como se fosse a hora da subida, né? Aqui, outro espelho. Ai, gente, eu amo um espelho, né? E vou mostrar pra vocês daqui esse espacinho que eu tava tentando explicar, olha. Ele fica ali entre o primeiro andar e aqui o segundo andar. Chegando no segundo andar, gente, vocês vão gostar também. A gente tem uma mesa de atendimento com uma luminária de chão ali. Também botei essas luzinhas, sabe? Que eu acho muito fofas de LED. Coloquei um móvel, né? Uma estante com livros antigos que eram do meu avô também. Então, olha, pra vocês terem uma ideia, ficou muito legal. Aqui coloquei um outro móvel com os meus materiais de estudo e trabalho. E temos o quê? Um outro espelho, né? Eu vou contar depois quantos espelhos tem aqui nesse espaço. Esse aqui é diferente, né? Achei lindo. Essas continhas aqui. Aí tem o sisal. E tem depois essa palhazinha que eu achei super rústica, né? Então, temos um espaço de atendimento aqui. E é onde eu vou gravar também bastante vídeo com vocês. Olha como entra muita luz natural aqui. É um espaço muito legal pra trabalhar. E desse lado da parede, que não tinha como colocar nada, porque é passagem, né? Pra aproveitar melhor o espaço, eu coloquei uma lousa. Onde a gente pode gravar também conteúdos, fazer aulas, reuniões, né? Mini workshops pra poucas pessoas. Acredito que umas 5, 6 pessoas cabem bem aqui nesse espaço. Ah, e aqui eu mandei fazer uma cortina pra guardar uns materiais. Que depois eu vou explicar pra vocês melhor o que eu vou guardar aqui. Basicamente vai ser o material pra gravação, pra filmagem. Então os terapeutas vão poder usar o espaço aqui. Não só esse, né? Mas como lá embaixo, lá em cima. Pra também gravar conteúdo pro Instagram, as redes sociais deles, pro YouTube. Também, né? E vamos subir aqui pro terceiro andar agora. Como eu acho que eu já comentei com vocês, a nossa casa aqui tem 5 andares. Então são vários ambientes que eu tive que decorar. E são ambientes pras pessoas conhecerem, né? Esse aqui que a gente vai entrar agora é um ambiente super especial. Porque ele é um espaço de chás. Então eu vou mostrar pra vocês, olha. Só um pouquinho, porque depois eu vou mostrar com calma os detalhes. Porque esse espaço aqui, esse andar, tem muitos detalhes a serem mostrados, viu? Primeiro eu quero saber se quem viu os vídeos anteriores do tour pela casa, né? E da atualização, lembra desse espaço aqui da cozinha. Como era diferente e sem graça. E a gente conseguiu trazer uma super bossa pra esse espaço. Aqui eu coloquei uma cortininha pra tampar um pouco da geladeira e do micro-ondas que ficam ali atrás, né? E coloquei adesivo, coloquei esse carrinho de chá que eu achei maravilhoso. E desse outro lado aqui tá o cantinho pra pessoa sentar, relaxar, tomar o seu chazinho. Aqui ainda quero botar uma plantinha em cima desses livros. Desse lado aqui a gente também tem mais plantinha. Essa aqui é uma costela de adão que tá muito, muito linda. E essa cadeira de pétala maravilhosa, né? Não tem nem o que dizer. Eu fiz um estofado pra ela, porque ela não é das mais confortáveis. Mas agora ficou perfeita. E agora vamos subir para o quarto andar. Que é a sala onde tem a maca, né? A sala de relaxamento. Gente, vocês lembram como era esse espaço antes da transformação? Que eu mostrei aqui no vídeo da casa vazia. Era muito diferente. Peraí que eu vou mostrar pra vocês como ficou. Olha isso com pendente que eu comprei na West Wing. E gravei vídeo falando sobre as comprinhas lá que eu fiz com 50% de desconto. Essa maca da Audrey, que é maravilhosa. Já veio com a escadinha, né? Eu pedi junto. Mais alguns itens ali atrás da West Wing. Esse painel de macramê que a Vanessa fez pra mim. Depois eu vou deixar o link aqui com tudo pra vocês. No próximo vídeo, onde eu fizer a versão final, né? Aqui tem difusor, tem os livros, tem manta. Aqui eu quis trazer uma referência do yoga. Porque esse espaço aqui também vai ser um espaço pras pessoas praticarem yoga individual. Lógico que não dá pra fazer uma aula em grupo grande. Mas a ideia é que aqui do lado de fora a gente tenha aulas individuais de yoga, né? Esse aqui é o que eu chamo de quinto andar. Que é o terraço. Então vamos subir aqui, que tem umas mini escadinhas pra esse espaço. E aqui, como vocês podem ver, tem esse tanque, né? Que é uma parte meio feia, que eu ainda tô vendo o que eu faço. Se eu trago planta pra cá pra dar uma escondida. Por isso que eu digo, né? Que o espaço ainda não tá totalmente pronto. Mas eu coloquei ali umas velas. E aqui eu coloquei espada de São Jorge, né? Pra dar uma escondida ali atrás. Mas também vou colocar um outro material aqui atrás pra esconder mais a baguncinha ali da outra casa. Que tá alugando. Uma tá alugando e outra tá vendendo. E aqui tem uma parede vazia. Que eu acho que eu vou fazer projeção de vez em quando. E olhando assim de fora pra dentro. Também tá super aconchegante, né? Olha isso. Esse é um dos meus espaços favoritos. E olha que nem tá pronto ainda. Ainda quero trazer umas outras coisinhas pra cá. Coloquei adesivo, né? Temos ar-condicionado também. Então o terapeuta que atender aqui vai poder escolher, né? Se vai usar o ar. Se vai deixar aberta a cortina. Entrando bastante luz natural. Ou se ele vai fechar. Eu coloquei também ali uma cortina blackout ali atrás. Pra pessoa poder escolher. Se ela quer deixar o espaço escuro. Ou mais claro. Aquele objeto ali é só um... Por enquanto, né? Tá ali. Mas eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Naquele espacinho. Eu queria botar uma hortinha. Mas veremos. E esse tapete eu trouxe da minha casa. Mas, gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui super rapidinho. Pra mostrar pra vocês o todo, né? Como eu falei. Não é um vídeo ainda de apresentação final do espaço. É só porque. Como eu tava tentando atualizar vocês o máximo possível aqui no YouTube. Eu acho justo mostrar como tá, assim. Ele quase finalizado. Até porque eu quero muito que ele fique finalizado logo. Eu tô super ansiosa. Mas, enquanto isso, eu quis fazer esse vídeo, então, pra mostrar pra vocês. E depois eu volto com a versão final, né? Mas eu quero saber já o que vocês acharam. Se tem alguma coisa que vocês trocariam de lugar. Ou que vocês fariam diferente. Se tiverem alguma dica pra me dar também. Seria ótimo. Eu fiz um projeto, né? Com uma pessoa, uma profissional que entende muito de design de interiores. Principalmente pra pontos de venda. Vou deixar o contato dela aqui também. A gente, no meio do caminho, vai descobrindo outras coisas. Outras formas de organizar, né? Então, assim. Eu sou super aberta pra ouvir também. Outras pessoas. O que vocês têm a dizer. E é isso. Tô doida pra estrear essa marca. Ainda não usei ela. E vou mostrar pra vocês uns produtinhos que eu deixei aqui em cima. Da marca. Que são da marca Sunlis. Que é uma marca que a gente vai estar vendendo aqui. Então, tem Home Spray. Eu escolhi o aroma de bambu. Porque eu achei que tem tudo a ver aqui com esse espaço. Então, tem a vela. Essa aqui é uma vela grande de 140 gramas. Mas ela também vende a gente, né? Vende aqui a vela pequena de 30 gramas. E tem também o difusor. Que também é de bambu, né? Eu escolhi os três de bambu. Então, é isso, gente. Eu não sei se eu acabo esse vídeo aqui com vocês. Ou se eu falo mais alguma coisa. Vou pensar. Já volto. E originalmente não ia ter esse sofá. Que a gente chama de namoradeira, né? Ia ser só aquela cadeira da West Wing. Ali naquela parede. Porém, eu achei que precisava de um sofá. Esse aqui é do Mercado Livre. Eu trouxe essa almofada lá de casa. Porque eu acho que tem tudo a ver. Esse estilo meio indiano, né? Então, eu quis trazer pra cá. Com uma mantinha ali. Porque, afinal, é o espaço de chás. Lá na Índia, a gente tem muito essa cultura do chá. Trouxe até um livro aqui. Que é de um sebo. Você pode ser mais feliz comendo. Que é um guia com práticas físicas, terapêuticas e espirituais. Eu acho que tem tudo a ver com esse espaço também. Aqui, algumas lanterninhas pra ilustrar. Ah, inclusive, deixa eu tirar esse adesivo azul aqui. Aqui também falta escrever nesse quadro. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Só escrevendo nesse quadro. Porque tá cheio de quadro pra escrever. Aqui tem alguns produtos que eu uso sempre. Que eu quis deixar aqui nesse móvelzinho. Que é uma graça esse móvel. E olha como entra muita luz natural até aqui em cima. E olha que já tá no fim da tarde. Então tá com menos luz. Mas tá super, super lindo. Bom, gente. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero, sim, saber o feedback de vocês. Por favor, me escrevam o que vocês acharam. Quero que todo mundo diga aí qual foi a percepção de vocês. E até o próximo vídeo. Beijocas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho